Gente, você sabia que no último dia 23 de abril foi o dia mundial do livro? Pois é, e aqui no Estado do Amazonas foi comemorado da seguinte forma. O Fundo de Promoção Social que tem como presidente a dona Nesmi Aziz, junto com alguns órgãos do governo do Estado do Amazonas, doaram quase 5 mil livros para a Universidade do Estado do Amazonas. Gente, esses livros serão distribuídos tanto na capital quanto no interior do Estado, reforçando o acervo desses ambientes e oportunizando os alunos a maior possibilidade de acesso às obras de referência. É a data do dia 23 de abril de hoje e em um livro que também é comemorado o dia do bibliotecário juntamente com a implantação da primeira biblioteca pública pela família imperial no Brasil. Então o governo resolveu, achou por bem, premiar o início da gestão do professor plenal da frente da OEA com essa primeira agenda positiva que é a entrega e a doação dos livros. Essa é a primeira dama, não é? A primeira dama. É uma pessoa muito sensível, muito ligada às causas sociais. A dona Nesmi sabe que nada substitui o prazer da leitura, o prazer de você manusear um livro. Não existe tecnologia. Aqui não tem concorrência. O tablet, o computador, não existe essa concorrência. Existe o prazer mesmo de você manusear uma obra. Nós temos uma obra aqui que tem um valor inestimável, que conta, por exemplo, uma delas que eu posso citar, que conta a história da saga da Madeira Mamoré, com um rico documentário fotográfico. Essa obra é um prazer você manusear, e um enriquecimento que resgata a história da nossa região. No dia mundial do livro, recebemos a liberdade do estado do Amazonas a doação pela nossa primeira dama, Nesmi Aziz, de 5 mil obras de referência, que irão ajudar a compor o arquivo das nossas unidades de bibliotecas, do interior e da capital, onde nossos alunos serão muito beneficiados, e ao mesmo tempo a população em geral, que também terá acesso à consulta dessas obras de referência. A gente para para pensar agora, ver a facilidade que tem hoje em dia de baixar livros e tal, e ver a importância de poder... ...essas pessoas assistem quase 5 mil livros agora, né? Com toda certeza, o livro é a interface mais interessante que a humanidade já desenvolveu. Fácil de circular, fácil de manusear, fácil de transportar, e carrega toda a emoção e todo o conhecimento humano. O livro é essencial, e o governo do estado do Amazonas, por notar e ter certeza disso, oferece hoje à Universidade do estado do Amazonas este acervo de 5 mil obras para que os nossos alunos possam utilizá-las com a máxima competência e sabedoria.